Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Nesse vídeo eu fiz uma pequena simulação para mostrar para vocês como um transistor comum, como esse aqui por exemplo, pode funcionar em diversas classes de amplificação. Mas antes de eu explicar para vocês o funcionamento do circuito, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, clica no botão vermelho aí embaixo, inscreva-se, e do lado tem o sininho, você clica no sininho e vai ser notificado sempre que a gente colocar um vídeo novo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Se você gosta do nosso canal, do nosso trabalho, você pode se tornar membro do canal, você contribui com a gente com um pequeno valor mensal, que é a partir de R$ 7,99, e tem alguns benefícios extras, você vai ter alguns vídeos extras aqui do canal Burgos Eletrônica, alguns vídeos exclusivos, você vai ter lives exclusivas, algumas promoções que a gente vai fazer só para membros aqui do canal. Para quem não pode ser membro, não tem problema, vai continuar a mesma coisa. Mas se você puder ser membro, clica no botão aqui embaixo, seja membro, e aproveitem as nossas vantagens que oferecemos para os nossos membros. Vídeos a mais, lives a mais, cursos de eletrônica da Burgos Eletrônica gratuito para o membro advanced, ser membro avançado, entre outros benefícios. Outra coisa, pessoal, se você está estudando eletrônica, você está começando na eletrônica, você gosta de estudar eletrônica e você não conhece ainda, nós temos um curso de eletrônica para iniciante da Burgos Eletrônica. Esse curso é online, você pode acessar ou pode baixar ele, a hora que você quiser no seu computador, você compra esse curso. Nesse vídeo aqui, na descrição, você pode comprar esse curso por apenas R$ 60,00. Ele custa R$ 120,00 e você pode aproveitar e comprar ele pela metade do preço. Você que está vendo este vídeo aqui, é só clicar aqui embaixo, num dos links pelo PagSeguro, Paypal ou Depósito Bancário, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então agora, vamos estudar o funcionamento aqui do transistor. Como vocês sabem, entre outras funções, o transistor também é amplificador de sinais. Então você aplica o sinal no terminal dele e ele amplifica. O sinal você pode retirar no outro terminal. Existem várias maneiras do transistor funcionar como amplificação, como amplificador. Essas maneiras são chamadas classes de amplificação. Então nós temos amplificador classe A, AB, B e C. Então o que é um amplificador classe A? É aquele em que o transistor amplifica o tempo todo. O tempo todo o transistor está funcionando, então ele amplifica o sinal todo. O classe AB é aquela classe que o transistor amplifica mais da metade do sinal. Ele não amplifica o sinal todo, mais da metade. O classe B é aquele em que o transistor amplifica metade do sinal. E o classe C é aquele em que ele amplifica menos da metade. Então dependendo do circuito, você pode precisar de um amplificador classe A, AB, B ou C. Então a gente vai ver quais são as diferenças aqui neste circuito. Observe que eu coloquei um potenciômetro ligado na polarização da base do transistor. De acordo com a polarização do transistor, ele vai poder fazer uma dessas classes. A classe A, AB, B ou C. Então pessoal, eu coloquei um osciloscópio aqui na entrada e na saída deste amplificador. Para vocês verem como é que funciona. E um gerador de sinais aqui de 1 kHz, 100 mV de pico do sinal. 100 mV positivo, 100 negativo. Total 200 mV de pico a pico. Então vamos ver como é que funciona aqui o circuito. Se eu colocar o potenciômetro na posição aqui de cima, eu vou ter o valor completo dele. Ele vai polarizar o transistor, ele vai funcionar em classe A. À medida que eu vou descendo o potenciômetro, ele vai diminuindo a tensão na base do transistor. Ele vai diminuindo o ganho e uma hora ele vai mudar de classe. Ele vai passar da classe A para a classe AB e para a classe C. Aliás, para a classe B e para a classe C. Só mexendo neste potenciômetro. É claro que nos circuitos comerciais, os transistores, eles são escolhidos de acordo com a classe de amplificação. O circuito em volta dele é projetado para aquela classe de amplificação. Esse circuito aqui tem apenas a finalidade didática para você entender o funcionamento. Vamos colocar para funcionar. Então aqui eu tenho um osciloscópio. Vamos ver o sinal que entra nele. Está de azul. O sinal que sai dele está de preto. Vamos lá. Ligando aqui o circuito, observe aqui o sinal que nós temos na entrada dele, na base. E o sinal que nós temos no coletor. Ele é invertido, como vocês podem observar. Isso nós já falamos aqui no canal. Então observe que eu tenho na saída dele, no coletor, o semiciclo negativo e o semiciclo positivo. Então quer dizer que eu aplico para cada ciclo do sinal que eu aplico no transistor, ele amplifica esse ciclo todo. Portanto, ele está funcionando aqui em classe A. Então esse aqui é o amplificador classe A, que ele amplifica o sinal todo. Agora, nós vamos mudar aqui o potenciômetro. Nós vamos mudar esse potenciômetro aqui para 29%. 29% aqui. 29%. Vamos ligar de novo o circuito. Observe que agora eu tenho para cada ciclo do sinal, eu tenho o semiciclo negativo que tinha antes, uma parte do semiciclo positivo que é cortada aqui. Então quer dizer que quando o sinal fica no seu pico máximo negativo, pico máximo negativo, ele corta o pico máximo positivo. Então quer dizer o seguinte, o sinal que sai no coletor, ele está um pouco menor, aliás, ele está um pouco menor do que o sinal que entra na base, menos da metade. Aliás, o sinal está um pouco mais da metade daquele que entra na base, porque o pico máximo positivo dele foi cortado. Então essa aqui é chamada classe AB. Então a classe AB corta uma parte do sinal, um pico, ou positivo ou negativo. Nesse caso ele cortou o pico positivo. Então essa aqui é a classe AB, ele amplifica mais da metade, ele só cortou um pico do sinal, uma parte do sinal, menos da metade ele cortou. Agora, aqui ó, para você ver melhor, agora nós vamos colocar o potenciômetro em 27%. Agora percebam que ele corta exatamente a metade do sinal. Está vendo aqui, ó, metade do sinal. Só sai no coletor o ciclo negativo. Então o ciclo completo é aplicado na base, só durante o semiciclo positivo é que o transistor funciona. Durante o semiciclo negativo ele fica desligado. De modo que no coletor dele só vai sair a parte negativa do sinal. Por quê? Porque entrou positivo, sai negativo no coletor. Então quando a base fica na parte negativa do sinal, o coletor não sai sinal nenhum, o transistor não funciona. Então nesse caso, o transistor cortou a metade do sinal. Então ele funciona em classe B. Então classe B é quando ele corta a metade do sinal. Então vamos desligar aqui. E agora nós vamos colocar o potenciômetro em 25%. Ou em 23%, ó, 23%. Vamos ligar aqui. Olha lá, está vendo? Agora o transistor amplifica menos da metade. Eu aplico o ciclo todo na base e somente durante uma parte do semiciclo positivo, na parte mais alta do semiciclo positivo, é que o transistor funciona. E deixa sair uma parte negativa no coletor. Então nesse caso, o transistor cortou mais da metade do sinal. Ele deixou sair só um pouco da parte que seria o positivo aplicado na base. Então somente uma pequena parte do semiciclo positivo na base é que tirou o transistor do corte. Então isso aqui é classe C. Amplificação classe C. Então amplificação classe C, o transistor corta mais da metade do sinal. Então recapitulando. Em classe A, o transistor trabalha com o sinal todo, amplifica tudo. Em classe AB, ele amplifica mais da metade, então o transistor corta menos da metade do sinal, uma parte do sinal. Na classe B, ele amplifica a metade e corta outra metade. E na classe C, ele amplifica menos da metade e corta o resto. Tá, pessoal? Então é assim que funciona um transistor como amplificador em diversas classes. Então percebam que alterando a tensão na base, primeiro eu vou diminuindo o ganho dele e chega uma hora que ele muda de classe. Ele passa da classe A para AB, da AB para AB e da B para AC. Tudo dependendo da polarização que eu tenho para esse transistor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Você que é membro avançado do canal técnico avançado Burgos Eletrônica, você está vendo esse vídeo aqui antes de todo mundo. E aproveitem a promoção que a gente deixou aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você adquirir o nosso curso de eletrônica pela metade do preço. Você quer estudar eletrônica ou você que já está estudando eletrônica. Pessoal, sempre que vocês puderem, se vocês puderem, tornem-se membro do canal Burgos Eletrônica. E aproveitem também os cursos presenciais que nós temos com o nosso parceiro comercial a Esquema Fácil. Tá bom? Então vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.